A Justiça de Família de Novo Hamburgo concedeu a duas mulheres o direito de constarem como mães na certidão de nascimento do filho. A decisão é inédita no município e eu fui lá conhecer essa história. Carla e Vânia estão juntas há oito anos e oficializaram a união em 2008. A partir daí começaram a planejar outra fase da vida. Há um ano e sete meses nasceu o filho das duas, gerado no ventre de Vânia com inseminação artificial. Eu tinha um sonho de ser mãe, de engravidar e tal. E a Carla me apoiou um monte, né? Sempre foi parceira nesse lado. E ela também acabou entrando junto nesse sonho de ser mãe, gerar um filho junto comigo. Elas não puderam registrar o menino como filho das duas e decidiram buscar na Justiça o direito de se assinarem ambas como mães. Garantido a questão patrimonial, a questão de plano de saúde, né? E tem o nome, né? Carrega o nome das duas famílias, que é algo bem importante também na cultura, na sociedade que a gente vive, né? Na decisão, o juiz da segunda vara de família entendeu que ninguém pode ser discriminado pela sua orientação sexual. E que no caso da Vânia e da Carla, elas são consideradas família pelo fato de serem casadas. Agora, a certidão de nascimento vai ser alterada. E no documento devem constar duas mães e quatro avós maternos. O processo foi acompanhado por duas advogadas. E é o segundo caso no Rio Grande do Sul, onde casais homoafetivos conseguem o direito de constarem ambos como pais na certidão. Em todo o país, são apenas dez casos. Foi preciso muita pesquisa para que a decisão fosse favorável, já que não existe legislação que assegure esse direito. E a gente procurou em julgados de outros estados. Então, até a gente achou alguma coisa nesse sentido. Da Bahia, São Paulo, foi até o estado que a gente encontrou mais julgados. Para a gente, em cima disso, sustentar toda essa situação delas. Trata-se de uma vitória social e a gente espera que isso possa se repetir, que isso sirva de exemplo para os demais casos. Como ainda não se trata de uma decisão a nível de terceiro grau, ou seja, a nível de Supremo Tribunal Federal, cada caso vai ser um caso. Então, as pessoas ainda têm que se dirigir ao judiciário para conseguir esse direito. Para as duas mães, o direito foi conquistado. E o filho vai poder dizer a todos que tem uma família. E mais do que isso, acreditam que a sociedade está mais aberta às diferenças e que pode evoluir ainda mais. Muito mais difícil foi para a minha geração, para a geração da Bahia, dar conta e ainda dar conta de tantas coisas que a gente tem que dar. Então, está mais tranquilo com os pequenininhos. Valeu muito a pena. Sempre vale a pena, quando a gente consegue uma conquista dessa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.